No período de 2023 a 2024, o valor oferecido passou de R$ 5,7 bilhões para R$ 11,6 bilhões, um crescimento de mais de 103%. Além disso, o BNDES destinou R$ 14 bilhões à agricultura empresarial, um aumento de 33% em relação ao ano passado. Considerando todas as linhas de crédito, incluindo recursos livres, o banco disponibilizou um total de R$ 38 bilhões para a safra atual, um valor de 55% superior a de 2022. Durante o anúncio do Plano Safra, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, ressaltou a atuação do Banco em prol do desenvolvimento do país, afirmando que o objetivo não é apenas o lucro, mas sim trazer investimentos privados para o setor público e fornecer financiamento público para o setor privado. O governo federal anunciou também valores recordes para o Plano Safra, incluindo um volume inédito de crédito rural para a agricultura familiar, totalizando R$ 71 bilhões. Esse montante representa um aumento de 34% em relação à safra passada. Somando-se outras ações voltadas à agricultura familiar, como assistência técnica, extensão rural e política de garantia de preços mínimos, o volume totaliza R$ 77,7 bilhões. Entre as medidas adotadas, destaca-se a redução da taxa de juros de 5% para 4% ao ano para produtores de alimentos como arroz, feijão, mandioca, tomate, leite e também ovos. A iniciativa visa impulsionar a produção de alimentos essenciais para as famílias brasileiras, contribuindo para a segurança alimentar do país. Além disso, as alíquotas do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária Proagro+, serão reduzidas em 50% para a produção de alimentos.